Boa tarde galera, tudo bem? Estou aqui para um abraço especial para os meninos que estão se espelhando em mim no Forro Boys eu fico muito feliz de eles gostarem do nosso trabalho gostarem do meu trabalho, também me admirarem imitar minhas danças falar meus bordões te juro essas coisas aí que eu falo e acaba que as pessoas gostam eu acho que a simplicidade, a humildade é tudo nesse mundo e estou aqui para mandar um abração e agradecer aos meninos aí que está sendo bom para a gente também, os meninos do Forro nós, um abração para vocês e os meninos de Rondônia e já ri demais com eles aqui e fico muito feliz de estar servindo aí de inspiração para eles, tá bom? a gente procura fazer todo mundo feliz e é isso aí estamos aqui, essa é a nossa missão, valeu? abração para vocês e valeu só galera do Foconói